A ponte sobre o Rio Negro começou com um orçamento de aproximadamente 570 milhões de reais. De 2007 para cá, o contrato saltou para 1 bilhão e 50 milhões de reais. Uma das explicações para o aumento de gastos é que muito do que tinha no projeto original teve de ser modificado, como a tecnologia para a instalação das fundações, o que não convence esse deputado. Como é que uma empresa com tanta experiência não fez a verificação da questão do solo e com isso já uma previsão exata dos valores e portanto do orçamento da obra. Quer dizer, a obra inicia e no meio do caminho se descobre que tem que mudar a tecnologia e portanto encarecer mais a obra. Os investimentos e a demora na construção foram novamente questionados nessa audiência pública. O secretário estadual da região metropolitana não soube informar uma data específica para a conclusão dos serviços, que já foi adiada três vezes. Além disso, a licitação das defensas, sistema de proteção das pilastras, acabou de ser concluída e homologada. Já a da iluminação ainda nem começou. Mas nós temos que verificar algumas questões, sobretudo ligada à questão atmosférica, ao alto índice de precipitação. Agora, um bom esclarecimento que precisa ser feito é que esse sistema de proteção era previsto desde o início da obra. O presidente da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia acredita que uma medida seria levantar as dificuldades junto com o governo para tentar agilizar a construção. Nessas reuniões, a gente toma essas informações para que a gente possa ter certeza de que o governo toma todas as providências necessárias para quando a inauguração da ponte essas dinâmicas estarem todas encaminhadas, para a gente não ficar com dinâmicas e providências capengas depois da inauguração.